Amanhã vão faltar exatamente mil dias para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas, na cidade-sede dos Jogos, equipes de atletismo enfrentam dificuldades para encontrar lugar de treinamento. Por enquanto, nenhum atleta pode entrar no estádio que vai sediar as provas de atletismo dos Jogos Olímpicos de 2016. Construído para o Pan-Americano de 2007, o Estádio Olímpico João Avelange, popularmente conhecido como Engenhão, está fechado desde março, devido a problemas na estrutura da cobertura, que corria o risco de desabar. As obras de recuperação já começaram e, pelo cronograma inicial, devem ser concluídas daqui a um ano. Sem as competições esportivas, os comerciantes da região sofrem com a queda nas vendas. Minha renda aqui caiu em quase 80%. Muito ruim, porque agora eu estou vivendo do público local, né? O comércio não é o único prejudicado. O Botafogo, que arrendou o Engenhão, ficou sem estádio. E os atletas que utilizavam a pista de atletismo ficaram sem um lugar para treinar. O problema deles é ainda maior, porque o outro estádio de atletismo do Rio, o Sério de Barros, também está fechado. Ele seria demolido durante a reforma do Maracanã, mas foi preservado. Só que a pista já tinha sido danificada. Nós estamos num momento de muita dificuldade. Talvez seja o momento mais difícil do atletismo carioca em toda a sua existência. Nós temos prováveis atletas a participarem dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, que tiveram os seus treinamentos muito prejudicados. Alguns até se transferiram do Rio de Janeiro para São Paulo por falta de local de treinamento e de competição adequado. Sem ter um estádio oficial para treinar, os atletas que se preparam para os Jogos Olímpicos e para a Paralimpíada precisam improvisar e acabam tendo que treinar em vilas olímpicas como esta aqui. O lugar não é o ideal. A pista apresenta problemas e também não existe uma área coberta para treinar quando chove. A gente dificilmente vai encontrar aqui no Rio, pela questão da pista de aquecimento e por ser um local ideal de treinamento. Alice disputou a Paralimpíada de Londres e ficou em sexto lugar nos 100 metros rasos. Agora treina com dificuldades para superar a marca na Paralimpíada do Rio. Da onde já se viu um estado que vai sediar uma Olimpíada e para a Olimpíada não ter pista para a gente treinar? Como é que vai ficar a situação no Brasil? Se tanto quer ganhar, se não tem pista. O estádio Célio de Barros ainda não tem data para ser reconstruído pelo governo do estado.